Chegamos para mais um confronto muito, muito complicado no Garrafão, cara O Whiteside é um dos centers que eu sempre quis ter no meu time, no MyJN E agora eu enfrento ele, cara, no MyPlayer aqui, no MyCareer E eu sei, cara, que é difícil, cara, porque ele é muito bom de Garrafão Vem comigo, toma Lá vem o Lillard, estou no rebote, nossa, direto, direto Pulei na cara do Lillard Não, mas o Norquite pegou o rebote Estão chugando, estão chugando Estão chugando Não, Camelo Não, Camelo Aqui Não O McCallum Nossa, velho Vai, Thompson Ou vem, vem em mim Vem em mim Eu gosto de brincar com essas crianças Nossa, mano, mano Cara, é o segundo toco que eu tomo de um jogador baixinho, cara Cheguei para a dobra Opa, toco no Whiteside Toco no Whiteside Que delícia Não foi aquele de cinema, mas foi o toco no Whiteside Troca, Curry, troca Toco no Lillard Calma Calma O rebote está na minha mão Para três Nossa, para que eu tento, né, cara É só para zoar mesmo Nossa, me ensinou, né, Lillard Valeu Desumilde Foi desumilde agora Vem, vem que eu estou com o Lillard Está lá Só faltava ele me dar um toco também Nossa, Lillard Estou com o Carmelo Será que eu ganho do Carmelo, cara? Tem que ganhar, né, time? Lindo movimento Cara, que delícia É de engadinho, é o tchan Vai vir para três Super Block 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 na cara dele Boa, boa bola Vamos, time, vamos Vamos lá, vamos para o giro Não ia dar Mas vem de novo Vem de novo Cravada Lá vem ele Toma Curry Nossa Touchdown Touchdown Vamos para o strike point Ainda Level Meccalum Eu te devo um block Meccalum Você vai me pagar ainda Até o final do jogo Você vai me pagar Pode vir os dois Vem os dois Vem Lillard Vem Carmelo Pode vir Só não vem o Whiteside Que é aí embaixo Nossa Nossa Vamos, vamos De novo Dancinha Dancinha Tá lá Tá lá On fire Opa, roubadinha Vai para dentro Boa, Lune Preciso parar esse ataque Boa Vem em mim Agora que eu estou Que eu estou Com um pequenininho Isso Para virada Amigo Por que que eu estou Marcando o Meccalum? Conserta isso aí Defesa Droga Droga, mano Dei espacinho Ali foi suficiente Para ele Lindo Lindo Tem que cair Nossa Tinha que cair Olha Olha deles Que caem Tchokei Te amo Vem de novo Isso Sai daqui Meccalum Eu tenho que ficar atento Aqui Tanto para o rebote Quanto para a infiltração Tocasso Tocasso Calma Estou chegando Boa bola Boa 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 Amigo Eu fico louco Se eles não meterem Uma bola histórica Se eles não matarem Essa bola de 3 Ou de 2 Mesmo com um drible É prorrogação Vamos ver Prorrogação Ou não 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 Mano 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 Cara Inacreditável O que aconteceu Aqui O que eu vou fazer Agora Vai dar no curry Mas não vai dar tempo Não vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi isso Calma Calma O que que foi isso Meu amigo Não Tem que ter replay Não tem replay Não tem como voltar Cara O que que foi isso Mano Eu quero morar Nesse replay Mano Mas não tem replay Cara Deve ter estourado O microfone aqui Na hora que eu gritei Mas não adianta Cara O que que eu vou fazer Vamos pra mais 5 minutos Dessa insanidade Isso Mano Não acredito Eu não acredito Isso não aconteceu Não aconteceu É mentira É mentira Nossa Isso é mentira Isso é mentira Não curry Depois de fazer aquilo Cara Você perde a bola Depois de empatar O jogo Daquele jeito Curry Ô Tio K Vamos consertar Essas perdidas de bola Do Do curry Aí Não tá certo Isso Cara Isso Esse É o meu Garoto Isso é o curry Isso aí tá certo A vingança Nunca é plena Mata a alma E é envenena Entendeu Já agora Vai agora Seu misera Nossa Não acredito Mano Não acredito Dois pontos E a falta Vamos converter Vamos converter Aê And 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 Vem Que delícia Pra viradinha Pelo menos a marcação Tá certa agora Rebote é meu Que rebote Que rebote Se o cara mesmo Marcado Mata Tô chegando Calma Vamos comer bola Aqui Comer tempo Que isso curry Calma Calma curry Olha o tempo que tinha Não curry Olha o que você fez Cara Beleza Um ponto 23 segundos Time Vamos lá Não curry Sim Sim curry Sim 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 Mano Mano Eu ia matar ele Mano Se ele erra isso Eu só acredito Botamos dois de frente Mas cara Eles tem o McCallum Eles tem O Lillard E eles tem a 2Kzinha Do lado deles Vamos lá Vamos lá De dois é mais uma prorrogação De três é o game winner O que que vai vir Ih Vou dobrar Uh Não caiu Não caiu E a vitória Histórica É Nossa É nossa Essa vitória Cara Que jogo maluco Que jogo maluco Cara Meu Deus Meu Deus Que jogo maluco Que jogo maluco Não tenho o que falar É só dizer que esse jogo foi uma loucura Esse é o box score do jogo Eu joguei 40 minutos no total Fiz 35 pontos 16 rebotes 7 assistências 2 steals E 7 blocks 5 turnovers ali de negativo O Curry 24 pontos 5 rebotes 8 assistências Pra eles O Lillard 35 pontos O McCallum 27 Whiteside Pegou 20 rebotes 1 Negociações com a Gatorade Vamos ver o que que eles tem Pra nós Vou pedir 4 incentivos 2 mil aqui Só diminuir aqui E diminuir aqui Vamos ver se eles acertam Porque o incentivo você ganha em todo jogo Né Então Você acaba fazendo mais grana Beleza 4 incentivos 1.650 Tá bom Beleza Vou deixar assim 4 incentivos E aí tá a votação Pro All-Star É Não apareço ainda Né Nas votações Whiteside tá ali Quem mais ali O Golberto O Yokichi E tal Cara Embaçado demais Esses centers aí Mas acho que futuramente A gente deve aparecer Se continuar jogando bem Né Porque a 2K Dá um bustzinho Pra gente sempre Eu tenho poucas moedas 2.200 Só Mas vou colocar tudo aqui No rebote defensivo O Wiggins provavelmente lesionado Né A posição de SF Tá tendo uma rotação ali No primeiro jogo Era o Esqueci o nome do jogador ULTON Linda bola Eu pensei que não ia cair Eu pensei que eu tinha forçado Mas Passou Subi Nossa Tô chegando Tô chegando Pra Ponte aérea Amigo Pim Som de avião aí Por favor Vem tonto Agora eu mato Uh Que delícia Pega a bola aí Que eu vou dar um toco Agora Sai 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 Vem Vem nas costas Uh Mas que delícia Um fire Só pra avisar aí Então toma um fire Hein E o spring era pro Thompson Não deu boa Que bola Que bola Thompson Lá vem E a minha Nossa Quem é esse mano Vem que eu tô com o Booker Não faz assim Calma Tô com o Booker Cara Passa essa bola direitinho aqui Chamei pra dancinha Mas o Booker não tem nem altura pra pular O Carmelo ainda pulava Mas o Tadinho do Booker Ui Pulei antes Pulei antes Um segundinho antes O Rubio Lá vem Que escolha Agora eu escolhi bem né Porque eu ia pra cima dele Mas aí eu vi que o Eitan tava sozinho Também se eu fosse Ficaria né Opa Agora eu fiquei com baixinho Vou chamar pra dança Uh Hum Que delícia Ainda não tem nome a minha dancinha Mas vai ter Vai ter o nome Curry Ih Ih Um contra um Nossa Que bait Nossa Que sexta linda A jogada foi linda Tô no rebote Tô no rebote Nossa Livingstone Pra três Cheguei Nossa Na minha mão Muito bom pegar Rebote ofensivo Cheguei de novo Nossa Curry Nossa Que assistência Maravilhosa Boa Boa Bola Curry Vem que eu tô com o Rubio Mas vai dobrar Vai rápido Isso Isso Rapidinho Eu vi que tava vindo a marcação dobrada E já fui pra cima Foi sozinho Foi sozinho Thompson Veio pra jogo Hein Uma vitória tranquila Sobre o Phoenix Suns 131 a 106 Clay Thompson Veio pra jogo Dessa vez Hein Será que eu fui escolhido O jogador da semana Parece que foi isso Hein Mas eu vou responder Que isso é um Uma conquista Um prêmio do time Um troféu do time Boxscore Com o Curry Fazendo 32 pontos O Thompson Fazendo 27 E eu 20 pontos E 16 rebotes Pra eles Booker fez 21 Rubio 19 E o Eiton 14 pontos E 13 rebotes Não tô dando uma olhada Na classificação Caímos pra quarto 20 vitórias 13 derrotas Lakers Liderança Com 23 vitórias E 8 derrotas E foi isso mesmo Que eu entendi Na pergunta Na entrevista Eu fui escolhido O jogador da semana De dia 16 de dezembro Até o dia 22 Felipe Onil Do Golden State Bom galera Por hoje é isso Vou finalizando o vídeo Aqui Na quadra de treino Esse é um treininho Bem tranquilo De pick and roll Os treinos mais difíceis Eles dão mais pontos Obviamente Mas Coloquei nessa tela aqui Só pra mostrar Um dos treinos Que eu faço também E pra deixar Um grande abraço Pra vocês E agradecer Por vocês estarem Acompanhando a série Muito obrigado A todo mundo Que comenta Isso é muito importante Saber o que vocês Estão achando da série Ter o feedback De vocês A resposta de vocês Do que vocês Estão assistindo aí E até a próxima Valeu